Salve, rapaziada, meu mano, o Whindersson, mano, lutou, mano, lutou pelo terceiro lugar aí, naquela competição que ele fez lá e tomou um coro lá do negão, mano, teve aqui o terceiro lugar, mano, e eu vou assistir com vocês, tenho a primeira impressão aqui sobre a luta, eu já sei quem ganhou, mas não vou falar, vou deixar vocês assistirem até o final, pra vocês descobrirem, ou se não vai estar até mesmo no título, mas é isso, vamos lá, rapaziada. Lembrando, me segue lá no Insta, arroba Renan Benazzi, e se você quiser uma camisa linda aí, mano, ao plano alternativo, o link vai estar na descrição, é nóis. Que isso, olha a jogadinha do Whindersson, toma. Vixe, mano, que porra de shortinhos é esse desse cara, mano? Parece que tá cheio de purpurina do lado ali. Por enquanto o Whindersson indo pra cima e o mano boxeando, o Whindersson não deu um soco até agora. Olha a jogadinha, vamos lá. Essa câmera também tá uma bosta, hein, mano. Eita porra! Olha a pedra! Tomou uma blocada na cara ali, tá? Pfff! Rapaziada, se eu ficar dando umas pausadas, dá uns pausas, tá ligado? É porque, mano, é com medo do vídeo dar direitos autorais, porque é muito provável que dê, né, mano? Porque é uma luta, e o pai tá aqui, clandestinamente, mostrando pra vocês a luta completa, tá ligado? Vou fazer o seguinte, mano, vou até deixar um pouco acelerado pra ter menos risco, tá ligado? Vou deixar aqui, ó, 1,25 tá bom, ó. Ah, não, aí o soco fica muito rápido. Nossa! Caralho, isso não dá soco não, mano, só recebe. Aí! Olha aí, ó. Eita! Bela esquiva, hein, mano. Ó! Na moral, eu dou um pau nesses, mano aí. Mano, na moral, como que o Whindersson vai perder de um cara desse? A carinha nem tem cara de quem briga, mano. Nem briga de rua. Mano, eu sou cheio de tatuagem, pá. O cara soltador. Oi! Só defende, cara, ele aplica, menino, porra. Só treinou pra defender, mano. Tá, pô, tomando um blocado na barriga, hein. Eita! Esse ganchinho. Olha. A cara do Lugo. Tá, pô. Deu água no meu cotovelo ali, certeza. Acabou o primeiro tempo. Até agora, negra. Vou tentar achar um vídeo aqui, mano. Pra vocês verem como o pai é forte. Deixa eu ver se eu acho. Prontou. Calma aí, mano. Nossa, tem um vídeo aqui, ó. Ó, isso aqui é pra quem fala mal do Neymar, hein. Olha a força do homem. Pô, Demoma, murrão, mano. Foi franguinho, porque, ó. É toda uma estratégia. Não é a força do soco, não, mano. Agora, agora. Não, calma aí. Ó, ó, ó. Isso que vocês vão receber, ó. Isso que um cara desse ia receber, ó. Ia tomar feia, fi. Ó o monte. Toma, cara. Cadê, cadê o socão? Fui pra 177, só o maior frango. Caralho, foi 177. Eu olhei assim, mano. O bagulho tava 200 e pouco. Mas é que o cara te bateu ali, caralho. Me engane aí. Mas vamos lá continuar ali. Passando os bagulhinhos, pá. Vamos lá. Aí, começou. Ô, o Anderson ainda deu rosas pra ele, mano. Olha. Eita porra. Nossa. Mano, eu não tenho força na esquerda, não. Eu só dou um soco de esquerda. Acho que nem... Sei lá. Eita porra. Mano, esses socos sim entram, mano. Você é louco? É tipo um nocaute, mano. Cara, o Anderson esquiva bem pra pôr, mano. Ô, plateia desanimada, mano. Cadê a gritaria, pá? Ah, não. Esses caras tão vendo simplesmente o Anderson 2 lutando, mano. Esses caras... Caraca, mano. Cadê a animação, mano? Análise. Tá porra. Assim, pega na vista. Não enxerga mais, pode pôr. Au. Ih, ficou vermelhão o peito, tá? Cara, os caras tão mortais já, hein, mano. Ah, cê é louco, pô. Já era uma joelhada no saco, já, foda-se. É, isso é um dos pontos que, em mim, ele tem que ter o respeito, agora. Ele tem que ter o respeito agora, né? Ele tem que ter algo que vai ter o que o Anderson. O Anderson pode dizer, Ah, talvez eu tenho que ter o respeito um pouco. Porque agora, ele tem que ter um pouco de fome. Ele tem que ter o que ele tem, ele tem que ter o que ele vem. Ah, isso é louco, né? Olha, meteu um... Mata leão aí, hein? Não pode? Oxi! Travou? Ah, não! Não é possível, não? Não é possível, não, não acredito. Daqui em diante o vídeo tá travado, mano. Ah, não, tira ação, mano. Caraca, agora tem que achar outro, mano. Deixa eu ver se eu acho. Esse aqui, vamos ver se tá completo. Ô, cara, ele não quer saber, não, mano. Não tá me patrocinando? Oxi! Não é possível, não, mano. Que varz é essa? Rapaziada, lembra que esse vídeo é sem corte, totalmente sem corte. Não existe corte nesse canal, então, mano, vocês vão ver tudo isso mesmo aqui, ó. Vai, vamos ver o que aconteceu aqui. Acho que é mais ou menos esse momento que eu tava. Era por aqui mesmo, ó. Pode crer. É por aqui, mano. A carta do Morte do Vagabundo? Eita porra. Ô, louco. Mano, esse mano nem tem cara de quem luta, mano. O maior cara de... Nossa, não vou nem falar, senão eu vou ser processado, mano. Eita porra. Aí, ó, foi depois daí, ó. O cara grudou no gancho, o Enderson Meio, pôr dois socão. Puto. Oxi, eu dei rocket de cabelo, mano. Cês viram? Volta aí pra cês verem. Olha. Toma, esquiva. Esquiva, esquiva. Olha. Pode tocar na mão, velho. Oxi, tocar na mão o quê? Nem sei quem é esse. Eu vou na onde, mano? Ó. Tá, pô. Entrou, hein. Entrou, hein. Oxi, mano, mais calvo que eu, mano. Tá, pô, calvo. Tá, pô. Essa calvície, mano. Que calvície diferenciada, mano. É logo aqueles carrinhos que nós desenhava na infância, tá ligado? Que calvície é essa, viado? O bagulho é assim, ó. Oxi, não existe não, mano. Não, agora fiquei surpreso, mano. Desculpa aí, rapaziada. Eu me distraí. Foco, foco. Foco na luta. Mano, até agora eu tapo a pau pra mim, mano. Não rolou nada demais. Tá, pê, o bá. Ainda sou com o ramo na barriga, mano, deu lá um socão na cara. Ó o cara que não vai se jogar. Pô, ele botou a mão na cara, não, mano. Aí eu ficava puto já. Sentava a madeira. Lá ele. Au! Entrou um gancho aí. Hum. Porra. Eita, entrou mais um soco aí. Que marretada da desgraça. Ai. Se morreu aí na costela, deve doer, viu? Imagina só. Toma esse doce. Cara, eu tô preocupado, rapaziada. Nós tomamos um gancho ali, mano. Tudo bem, vamos, ficou louco. Ai, mais um. Mano, o meu gancho deve cansar demais, mano. Imagina ficar dando soco. Mano, ó. Desafio você aí, ó. Agora, agora. Nesse exato momento. Dê 20 segundos de soco. Sem parar. Vai, assim, ó. Agora fala, abuabura. E comenta aí, rapaziada. Se você saiu bem, mano. Mano, é muito difícil. O abuabura cansa, mano. Mas tem que tá de pé no gingado, tá ligado? Ei, Henderson, você gosta de manga? Então receba. Plica, plica, plica. Nossa. Nossa, cansei. Mas a câmera tá tirando ela um zoom infinito, mano. Não sei quando que vai acabar. Au. Foi o quê? Terceiro round já, né? Acho que já era. A mentira que a luta foi só isso. Acho que deu um quarto, pelo menos, né? Ih, acho que a luta foi só isso, rapaziada. Ah, não. Tem mais um round, ó. Tem mais um round. Ah, deu um sorrisinho. Ah, não, hein, Anderson. A última vez que você deu um sorrisinho, você quase morreu, mano. Hum, tomou mais um. Hum. Hum. Hum, hum. Ah, não, Anderson. Hum. Não, luta não dá do embolgante não. E o Winder está tomando um botadão, hein, mano. Olha a pedra. Logo o Fagner de juiz, parece que tá porra. Tomou mais um. Puts, mano. Vai dar pra o Winder sonar, hein, mano. Grudou e aplicou, viu. Tá me dando é sono, ó. O Fagner apitando. Vamos, Winder sonar, essa madeira dele, pô. Olha o chocou do outro lado, cara de maluco, olhando. Ah, vai abraçar o cão, fio. Deixa porrada, malandro. Oxi, olha a toma. Olha, os caras estão mortos já, mano. O Winder sonri ainda, mano. Para de rir, pô. Ah, o Winder não mata leão. Não pode não, hein. Desconta a ponto já. É, o juiz tá armado, mano. No pistolão. Porra. A porra. Ui, sim, entra esse. Ah, vai acabar aí mesmo. Ih, acabou. ah não vai mostrar quem vai ser o campeão não a atiração rapaziada não calma aí mano eu quero saber quem foi o campeão nessa bagaça mano melhores momentos vamos ver se tem a partir do final aqui o caramba os caras tudo querendo aparecer no meu canal que está querendo aparecer esses caras a esse é outro é meu deus toma toma seu rai porque é fama toma aí a ver se vai mostrar aqui eu quero saber não vai ficar narrando para ficar narrando porra a mãe aqui os melhores momentos pelo menos vamos ver se tem aqui nesse aqui vamos viu ah vai ficar acabando aqui mano ah o louco mano quem que é esse my mate Nate mas então rapaziada vou falar para vocês mano sabe quem ganhou foi o cara aí mano o Whindersson perdeu para esse cara mano olha a cara de bobão que esse mano tem o Whindersson perdeu para ele rapaziada vocês acreditam ou não ele perdeu para esse cara aqui mano mas mano eu não achei que foi uma luta boa eu não entendo bosta nenhuma mas não achei que foi uma luta boa porque mano sem muitas emoções e acabando aqui no final os cara acabou empatando na verdade né daí provavelmente o outro por aplicar um soco certo acabou ganhando né mano deixa eu ver aqui eu tô tentando achar os cara levantando a mão e pá mas não tá tendo não hein mano isso aqui e depois aqui logo 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 verso center acho que logo o almost ganho concret everyone sempre ganham vamos ver isso aqui não vai ter também da ver Well não não tem não ah rapaziada queria ver mano aqui ó Achei achei a tomou Ah não, o cara meteu o lucro agora Não, o cara meteu o lucro Meteu o lucro agora Ah não, véi Pô, só queria ver, mano De verdade mesmo Deixa eu ver se nesse shorts mostra aí, ó Ó, ó, ó o momento Ó, já tá Ah, lazarento, mano Ganhou por Pelo juízo, né Ah, mano, ah Injusto, mano Tinha que ser o indie, mano Olha esse aqui, gravou com uma batata Vamos ver Ah, tinha que ser o indie Ah, o cara só dá de uma ondada com o Ah, agora pegou Ah, mano Nossa, fiquei triste, rapaziada Bom, rapaziada, então foi isso O Whindersson Nunes, infelizmente, perdeu mais uma luta É, e é isso, mano Olha isso aí, ó, lasco no beijão, hein E é isso, rapaziada Não tem mais de falar não, mano O que vocês acharam dessa luta Comenta aí se vocês querem que eu trago mais Comenta aí se vocês querem ver a do logo um pouco Também reage E é nóis Beijo nas suas bundas Fui Tchau